Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o RoboPlayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente bonita, tamo aqui de volta em a nossa série de Minecraft Stonks Gente, tamo aqui hoje em Minecraft Stonks, a nossa série mais stonks desse canal Onde no episódio passado, a gente por ordem, obrigação, do prefeito de Stonks Cities Construímos a Praça da Sarrada, moleque, olha só, Praça da Sarrada, velho Gente, se vocês perderam o episódio passado, vocês não viram, mas a gente construiu as estradas que levam até a prefeitura da cidade E também essa praça aqui, por obrigação, por ordens do Mano Deletinho Valley Pra gente poder liberar um terreno para só então poder construir a nossa incrível, digníssima, amada, poderosa e linda igreja Exatamente, hoje a gente vai começar o projeto referente ao casório do Sr. Bruno Unites e também do Mano Forevinho E lembrando que se você curte a série de Stonks Craft e quer que ela saia com mais frequência, mano Já deixa esse like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E manda esse vídeo para os seus amigos para me ajudar na divulgação, que é muito importante E lembrando que em dezembro temos muitas novidades, então se inscreve aí, não perde mais tempo Bom, vocês lembram que no último vídeo a gente conversou com o Deletinho e pediu permissão para construir a igreja nesse terreno aqui Bem em frente ao nosso coliseu, ou seja, eu quero destruir toda essa área verde e transformar em um terreno plano Bom, aqui eu tenho duas possibilidades para trabalhar Eu posso primeiramente fazer como no coliseu e destruir tudo com o Atomic Disassembler Mas sério, vocês me julgaram tanto, mas tanto por não ter usado o Builder que eu quero aprender a usar essa desgraça Então vamos lá, primeiramente aqui a gente vai precisar de um item chamado Builder, mano Que é esse cara aqui, ó Para fazer ele até bem simples, bem easy mesmo, ó Só fazer um chassizão desse Fazer alguns briques e tá lá, velho, Builder Mas esse cara aqui, ele tem várias funções, digamos assim Ele tem várias formas dele trabalhar Primeiro que ele pode funcionar como uma Query Que seria para poder quebrar blocos Ele pode funcionar também como uma máquina de construir coisas Ou seja, ele é bem versátil na realidade Só que para ele funcionar, a gente vai precisar botar nele uma Print Como se fosse uma... isso aqui, ó, velho, um Card Mais especificamente o Card de Query Que é esse aqui, ó, o de mineração Afinal de contas a gente quer quebrar bloco, velho Para fazer bem simples papel e também umas Redstone e um ferro A parte mais chata, digamos assim É com a Miniatura of Black Hole Que é uma Nether Star Mas vocês sabem bem que Nether Star não é um problema, né? Eu tenho um bocadinho Vejamos, eu tenho os itens para fazer, Nether Star? Não tenho, velho Ó, para poder fazer a Miniatura of Black Hole A gente precisa desse negócio aqui Que se eu não me engano é Esquentando Enderpearl Bom, eu vim aqui para uma backup no mundo criativo Para a gente poder testar como funciona a Builder Eu nunca mexi com esse mod Então eu estou com medo de fazer caquinha Acabar regaçando a base do Nerd House É sério, eu estou com medo E aqui não tem segredo, mano Eu posso aprender de boas Que eu não vou estragar a base de ninguém Então vejamos A gente vai precisar do bloco de Builder E o bloco de Query Ou melhor, o Card de Query Vamos botar ele aqui Coloca o Shape de Query Coloca uma fonte de Energia Bagulho de Energia Ó, ele já está sendo carregado Agora a gente precisa aprender a mexer com ele Se eu não me engano A gente trabalha com esse Cardzinho Então eu clico nele E coloco a dimensão do que eu quero Beleza Sei lá, eu quero a dimensão de 50 Por 50 Por 50 Aí aqui Se não me falha a memória Eu coloco as coordenadas Mas peraí Eu acho que não precisa colocar coordenada nenhuma É só colocar ele aqui Tem como eu mostrar o que eu estou minerando Ah, olha só Aqui eu consigo ver, mano O espaço que eu setei Oh, beleza Então é isso, né Se eu clicar aqui Sai, beleza Tá, em teoria é isso É só eu colocar uma crate nele E ele vai começar a minerar Correto? Aqui, ó Ignorar a redstone E... Como é que eu starto ele, galera? A alavanca? Oh, tem que colocar uma alavanca E aí agora? Foi? Ahá Caraca, velho Tá funcionando, mano Tá, se eu não me engano Ele minera de baixo pra cima Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Não identifiquei onde é que ele está minerando, não Bom, tá funcionando A questão é Dá um monte que ele está tirando esses itens Ah, ele está botando terra, velho Ah, ele está botando terra, mano Tá, pera aí Temos um problema Ele está tirando os itens Mas está botando terra Como é que eu boto pra não pegar a terra? Ou melhor, pra não colocar a terra Aqui, ó Se eu não me engano Deve ser esse O cleaning Agora coloca aqui Beleza Coloca pra ver E tá, pega Liga Aqui, ó Tá funcionando, velho É esse mesmo Você é louco, tio Caraca Olha aqui o bagulho, velho Tá pegando tudo Mas pera aí Tá pegando esses itens? Caraca Tá dando certo, moleque Beleza Eu só acho que o tamanho Tá meio errado Tá, ok Me parece que esse card funciona Na meiota, né Só que eu acho que eu posso configurar Pra ele e pra quina Aqui, meu garotinho Beleza Agora eu clico aqui Ele vai pegando só da quina, né Ou ele vai pegando Não é que ele acha que ele tem que pegar também Aí, ó Bonito Ok, a gente sabe qual que é o card Que a gente precisa E a gente sabe como configurar Agora a questão é Precisamos fazer isso no servidor Sem destruir a base de ninguém Ok, voltei aqui pro servidor do Stonks Agora é só a gente fazer A nossa shape card query Transformar ela na shape card cleaning E pegar a crentizada Pra gente guardar os itens, né Perfeito Véi, em teoria eu tô com tudo Na real Eu ainda preciso de um ponte Então tá aqui, véi Até a soneca Ok, agora a gente só precisa Setar o ponto Que a gente quer escavar Oh my god Mano, eu vou setar esse ponto aqui Eu espero de verdade Que não estrague a base de ninguém Vai, dá muito ruim isso aqui Ok, a gente precisa marcar agora A distância que tem daqui Até o ponto de lá Vou andar nessa linha reta Vai dar certo Confia Ó, até aqui Beleza, perfeito Tem que ser até aqui Alô? E aí, apu Constrava, querido Mano, eu tô precisando de uma ajuda aqui Você não quer me dar uma ajuda não Só pra, tipo, evitar Que a gente destrua o servidor Assim, coisa boba Pai do céu, véi Que que você tá fazendo, apu Então, eu quero trabalhar com o builder, né Porque eu tenho que limpar uma área aqui Ela é um pouquinho grande E eu não manjo do builder Eu tô com medo de destruir a massa De todo mundo com esse mod, véi É perigoso mesmo, véi Tá, então, ó Vem aqui na frente do meu coliseu Que eu quero te passar a minha ideia E você vai me ajudar a configurar ele, vem Eita, lasqueira Vamos lá, gente Trabalha que você dá, é apu Pelo amor de Deus, né Pô, você me respeita Que eu fiz a praça da sarrada, moleque Mano, mas eu paguei Entendeu? Eu paguei por isso Você não pagou por isso Você pagou pra me fazer a igreja Cadê? Tô aqui Aqui, véi Vem cá Ó, você lembra que tinha combinado De eu pegar esse terreno aqui Pra transformar na minha igreja, né Sim Então, ó Eu quero botar a query aqui E eu quero limpar esse terreno todo, mano Quero deixar liso, lisinho Pra parecer, tipo, um super plano, entendeu Ok Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou te emprestar esse card Você quer os material pra você? Eu queria guardar os material sim, Delete Eu tô com o card aqui, ó, mano Eu tô com o card já aqui Como é que eu faço pra setar a coordenada De onde pra onde eu quero? Espera aí, deixa eu fazer um teste Mano, mata esses slimes aí, véi Slime maiada, chato Ó, feliz? Será que eu sou setado aqui, ó Vou clicar aqui Então, eu botei uma cobblestone bem certinha Num ponto que eu quero aqui, Delete Vem comigo Aqui, 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 Delete Aqui, ó Cheio, 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 cheio Quero você Aqui, ó Tá, você quer limpar, mas você tem que Você tem que colocar essa cobblestone mais pra cima, né Então, eu quero É, verdade, né Coloca ela mais pra cima aí, coloca aí Aí, beleza Coisou tudo, então? Aí, ó Tá na altura certinha, Delete É, qual que é a área aí? Você tem a noção de quantas? Calma aí, que eu vou calcular a área Mano, coloca 100% Vou colocar aqui uns 40, uns 30 de altura Mas a gente vem aqui na Builder Eita, pica Calma aí Calma aí É... Eu acho que é menos de 100 É quase Não, um tá 100 Um tá certo, Delete É só um dos lados Eu tenho que tirar um pouquinho Caraca, eu acertei certinho, véi Mano, o maluco é um gênio do cálculo, véi Vai lá, Delete Eu vou dizendo um pouco Eu tenho que diminuir um pouco a lateral dele Bota 100 por 80, vamos ver Tá Nossa, são muito Builder, véi Entendeu, entendeu, entendeu Tem que botar ele mais os 10 blocos de altura 10? Isso, 10 blocos de altura e tira 20 de um lado Aí, Delete Tá bom, véi Tá ótimo Foi Nice Foi, perfeito Aí, ó GG, moleque Brigadão, mano Ele vai limpar essa área inteira, tá ligado? Uhum Essa área inteira aqui, véi Beleza, eu só quero ver o quanto do chão que ele vai tirar, Deletinho Ele vai tirar bastante ou não? Ele tá na altura do chão, tá ligado? Vai deitar da altura do chão pra cima Então ele vai planar mesmo Ele vai abrir um espação aí, entendeu Então tá top, véi Tá top, 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 top Brigadão, Deletinho Aí, ó Perfeito Deletinho já passou os conhecimentos dele Tá um pouco mais fácil Mas o bom é que eu mais ou menos entendi como funciona agora esse mod Quando eu precisar limpar terreno com ele vai ser easy Dois palitos Só Em teoria é só a gente colocar Mais, hein Em teoria é só a gente colocar esse baúzinho aqui em cima Bonito Bota a energia entrando por algum dos lados Aqui, bonito Tá entrando energia? Não tá entrando energia não Tá entrando energia agora? Não tá entrando energia não Calma aí, problemas técnicos Vamos colocar a energia aqui Ah, agora foi Beleza Perfeito Agora é só pegar aquela alavanquinha Colocar aqui do lado E se eu acionar ela Em teoria ela já vai começar a desmanchar esse pedaço Eu posso até botar pra não ver mais o preview Pra ele sumir esse holograma E é isso, meus amigos 3, 2, 1 Go E é isso, meus amigos Mano, olha o resultado dessa brincadeira Caraca, esse monte é muito top, velho Infelizmente eu não tinha energia pra dar conta de limpar isso tudo Mas o Deletinho me emprestou o pugzinho aqui do exalando energia Eu queria contratar do Nerd House, mas ele não tá online no servidor nesse exato momento Então não deu Mas a melhor parte é que tá limpo o nosso terreno, galera É só tirar agora essas pedaços de madeira aqui E dar uma ajeitada só no nível, velho Eu quero subir os blocos aqui e fazer um pouquinho mais alto Mano, agora sim a gente tem um terreno de respeito preparado Só falta a gente começar a construir a igrejinha Inclusive, além de derrubar toda aquela montanha que tinha aqui Eu já dei uma trabalhada no terreno pra deixar ele mais ajeitado Pra não ter preocupações, né? De ficar um negócio quadrado assim Né, senhor LG? Quadrado assim! Eu já deixei bonitinho, arrumadinho Só pinceira, moleque Inclusive, meus amigos Antes de eu mostrar pra vocês o jeito que vai ficar a nossa igreja Eu quero já contar com o seu like aí embaixo Se inscreve se você ainda não for inscrito Que eu tô me dedicando a voltar a postar muito frequente A série de Stonks E não esquece que eu tô fazendo live streams na Twitch Todos os dias, às 4 horas da tarde Passa lá, meu parceiro Passa lá E lembrando também Que eu criei um canal novo Um canal chamado A Full Lives Eu tô postando todos os voids da live lá nesse canal, mano Você não pode comparecer na live da Twitch? Não tem problema Vai no canal que tá na descrição Se inscreve que lá você pode rever a live completa, mano Inclusive, já tem vídeo novo lá Mas bom, meus amigos É com muito carinho que eu apresento a todos vocês A nova igreja Ou melhor, a futura nova igreja De Stonks... City Volta pra cá Mano, essa vai ser a nossa futura igreja de Stonks City A igreja onde o Mano Florevinho E o Mano Florevinho Vão selar o seu amor Eu quero ver quem consegue pegar referência Porém, a gente só vai construir no próximo episódio Valeu, falows E eu fui Tchau 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 Tchau